Olá! Hoje é muito mais que um programa Alan do Negócio. Hoje é um super convite. Sou aqui Casimara, representante na Câmara das Mulheres do Distrito Federal, do Sindicato do Supermercado. E com a nossa presidente também da Câmara das Mulheres Empreendedoras do DF, a Beatriz. Muito mais que um programa, hoje é um bate-papo pra vocês entenderem um pouquinho do projeto Minha Morada e de um super evento que vai acontecer agora, dia 16. Pra você, mulher empreendedora, mas também pra vocês, homens empreendedores. Eu, Mara, agradeço poder estar aqui com você nesse projeto. E, Bia, a nossa super presidente, Beatriz, que está através da história dela, através da história de várias mulheres, ajudando outras mulheres e assim desenvolver a nossa cidade da melhor forma. Ziu, Mara, vou te chamar de Ziu porque eu já sou índia. Deixa eu te dizer, me conta como que surgiu o projeto Minha Morada. Então, o projeto Minha Morada surgiu devido à necessidade que a gente foi vendo que muitas mulheres, nós, eu também, como empresária, profissional, mãe, em conciliar a vida pessoal com trabalho, mãe, carreira. E aí a gente desenvolveu esse trabalho que chama Minha Morada. Então, nós temos outros cursos, que chama Experiência do Lar e vários outros, que trabalham isso, a mulher como um todo. O equilíbrio da mulher como mãe profissional, como a carreira mesmo da mulher gestora. E nesse imersão, a gente vai trabalhar um tema que é o tempo ao seu favor. Que a gente identificou vários pilares dentro do dia a dia da mulher necessários, assim. Organização do tempo, que é o que a gente vai falar. Empreendedorismo. Empreendedorismo em várias formas. De vários sentidos, de vários segmentos e pontos de vista. Não só de uma empresária, mas o empreendedorismo de uma dona de casa também. Não deixa de ser, você empreende a você mesma. Quem é dona de casa precisa também ser uma empreendedora. Então, a Beatriz Guimarães vai também estar falando sobre isso. Como empreender dentro de casa e como ser uma empreendedora. O BRB também vai falar sobre como lidar com as finanças, com o tempo certo. Porque o tempo, usando o tempo a favor, ao nosso favor, você não paga juros nas finanças. Você tem esse equilíbrio. E nós temos uma personal organizer, que é a Karina Chamisso, que vai falar como organizar o tempo. Ô Karina, vai lá em casa, hein? Tá precisando. É, Karina. Como organizar o tempo. E a Núbia, da Criativa Goiânia, vai falar como usar o tempo com criatividade. Porque a gente tem que ter criatividade. Passa 24 horas, 12 horas, a gente nem viu passar. Chega o fim do dia, a gente ainda tem uma lista de afazeres. E a Cláudia Matarazzo, que vem de São Paulo, exclusivamente pra essa palestra. Que é jornalista, né? Escritora e professora de etiqueta. Gente, não dá pra perder. E a gente sabe que tempo é a alma do negócio. A gente sabe o quanto que o tempo, ele exige valor. E a gente tem que estar presente no tempo. Até porque senão a vida passa. E a gente não sabe, a gente não consegue com a vida corrida, a gente pôr foco no que realmente precisa, energia. Então a gente acaba fazendo mil coisas. E às vezes não fazendo o que realmente precisa. Bia, você mais do que ninguém sabe do desafio da mulher empreendedora. Da mulher que é mãe, que é a mulher que tem várias jornadas. A gente já viu algumas pesquisas do SEBRAE mostrando isso. A gente produz mais, a gente paga melhor. Só que a gente tem menos tempo. Porque, infelizmente, uma cultura leonina nos diz que não. Casa é pra você, filho é pra você. E não é da gente, né? A gente, que eu digo, é o parceiro, é a sociedade. Qual a dica que você pode dar pra esse mapa mental, esse modelo de pensar nosso, possa ser um pouquinho mais... É disruptiva a favor, não é da mulher. Que a mulher que empreende, ela transforma. É a favor da sociedade. Se o homem é a mulher, pode. E tem a chance de fazer um país melhor, por que não? Então dá uma dica aí, deixa o gostinho da sua super palestra, que eu já sei que é maravilhosa. A palestra vai ser sobre o empreendedorismo. O tempo a favor do empreendedorismo. E a gente vai mostrar como você pode conciliar o seu tempo na sua função empreendedora. Só que as várias funções empreendedoras que a mulher desenvolve. Você pode ser empreendedora como esposa, como dona de casa, como empresária, como profissional liberal, como funcionária de um estabelecimento, porque é você fazer a diferença e fazer melhor e inovar, empreender aonde você estiver. Então é esse conceito que a gente vai tentar passar pra que a mulher consiga, dentro da visão empreendedora, otimizar o seu tempo com menos culpa, com menos sofrimento e com mais qualidade de vida. Então é isso. Fiquem mais poderosos ainda no dia 16 com essas super palestrantes. É imersão, a imersão não é só bate-papo. Você vai sair de lá com certeza já com um plano de açãozinho aí dentro. Tá? Aguardo vocês e vamos lá, dia 16 de novembro. Lá na minha morada, você vai ter que mudar. Então vamos lá, dia 16 de novembro, no evento da minha morada, que a Zilmara, lindamente, junto com a Bia e outras pessoas estão aí fazendo. E não é pra elas, é por vocês e pra Brasília. Não é isso, Zilmara? Isso mesmo. E a gente aguarda você, dia 16, às 9 horas da manhã. Não esqueça de entrar no link da bio, minha.morada. E fazer a inscrição. Agradecer a Lorena por esse programa maravilhoso que tá trazendo o empreendedorismo feminino. Tá dando uma dimensão e um novo olhar pro empreendedorismo feminino. Agradecer a RedeTV e parabenizar pelo projeto. Zilmara, minha morada, porque olhar a mulher como um todo. Então parabéns pela sua liderança, pelo seu amor a esse projeto. E nós que agradecemos, que é uma honra ter a Câmara das Mulheres, a Beatriz, uma líder tão linda, né, ir à frente e acreditar nesse projeto nosso. E nós cremos, assim, no empoderamento da mulher e vamos sair dessa imersão mulheres modernas, mulheres poderosas, não é, Lorena? Isso, muito sós, muito poderosas. E é isso mesmo. Então, você quer mudar o mundo através da sua história? Então vai lá, que você vai aprender um pouquinho sobre isso. Um beijo, agradeço muito vocês. Obrigada. E olha só, hoje é dia 16, né, nesse sábado dia 16, a gente tá fazendo essa chamadinha, mas no próximo sábado a gente vai fazer a cobertura todinha desse lindo dia. Vocês vão saber um pouquinho de cada palestrante, um pouquinho do que teve lá, pra gente ficar com mais gosto na boca e falar, Azumara, faz o próximo, rapidinho, demora não. Esperamos vocês. Até porque vaga é limitada e não dá pra todo mundo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau, gente.